A Tenda É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Cola, cola a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Com um criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Cola, cola a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Eu me sinto, um rei de sangue azul Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que lixar, não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei o seu amor, fui o seu brinquedo, e depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar, não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei o seu amor, me indiquei o seu amor, fui o seu brinquedo, e depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tchau, 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 tchau Me sentiu na pele, ô, 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 ô A vingança do amor, Pablo e Betinha, sucesso Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faço, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vem e me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo faço, seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você me fez Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Segue a sua vida, vem e me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida, vem e me deixe em paz Não me procure mais Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração Meu coração Não vai ser prego Não vai ser prego Me pediu perdão Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim Na parede Na parede pra você ser um martelo Sempre batendo Sempre batendo Sempre batendo Ou assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Eu sei que você acabou Eu sei que você acabou Que o povo cometa A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Tu mar conta um rei de sangue azul Cola com a sua boca em mim E faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Com uma criança Com uma criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Tu mar conta um rei de sangue azul Coloca na sua boca E faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Oh, o, 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 o Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é povo Falei quem até troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi Eu dou pra não me enganar Quantas vezes eu chorei Na sua frente Te confesso que não quis Mas tive que lixar Não suportava mais Tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu tinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é? Tá chorando é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é? Tá chorando é? Enfeito, enfeito Tá doendo é? Tá chorando é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é? Tá chorando é? Enfeito, enfeito Quintas vezes eu pedi pra não me enganar Quintas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu tinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é? Tá chorando é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é? Tá chorando é? Bem feito Bem feito Tá doendo é? Tá chorando é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é? Tá chorando é? Bem feito Bem feito Sentiu na pele A vingança do amor Pablo e Betinha Sucesso Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vem me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Você encontra alguém Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Tomara 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 Que você tenha feito Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você tenha feito Já que você tenha feito Já que você tenha feito Vou procurar alguém Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo ую E pô, 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 pô Lui e pô there E o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.